E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e essa aqui é a Luna e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje galera nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay Desafio da Viúva Negra. Mas antes não esquece de deixar o like logo lá no começo, até porque gente, a Luna já apareceu e ela merece todos os likes do mundo. Deixa o like lá agora no começo. Se você é novo já se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, playlist completa aqui da nossa série de gameplay no izinho. Fora que aqui no canal tem um monte de outras coisas legais. E me segue lá no insta, arroba playlook para ficar por dentro, até porque no insta também sempre aparece a nossa querida maravilhosa Luna. Eu acho que é a primeira vez que ela aparece aqui em vídeo, né? Ela já apareceu em live e nos stories, né? Mas em vídeo eu acho que é a primeira vez, né? Então, Luna, ei! Oh, meu Deus do céu, manda oi. Vai que o pessoal se inscreve aí, só porque tá te vendo, né? Bom, galera, estamos aqui com o Dona Esté, vou acordá-la. Espero que minha tática de mostrar a Luna aqui pra vocês tenha dado certo. Se você já tenha dado like, já tenha se inscrevido. Enfim, vamos lá! Eu vou começar já escrevendo no epitáfio do Simeon. Cadê? Desse lado aqui. Por quê, né? A gente falou, eu falei no caso, que eu ia escrever o que a gurula romântica tinha escrito aqui. Gente, ela descreveu pra gente a morte dele. Só a gente acho que não se ligou, né? A frase, galera, era a seguinte. Peraí. E eu adorei aquela frase, eu vou colocar só o final. Mais ou menos como um burro em chamas. Maravilha! Eu amei demais! Mais ou menos como um burro em chamas. Simeon Silver's waiter. Ai, gente. Vamos de remember? Vamos de remember. Peraí. Esse aqui é o Aron, o apressado, come cru. O que morreu de fome. Temos o Robert. Esse oba-oba foi de matar. O Robert aí, no caso, foi de tanto esforço, né? Tadinho do Robert. Aqui, Jonathan. Tá nervoso? Vai pescar. Morreu de raiva. E aqui o Bjor, político honesto. Não existe. Morreu aí da cama. Acidentalmente. E pra finalizar aí, o seu Simeon, mais ou menos, como um burro em chamas. Gente, que maravilha! Bom, Dona Estera, ela precisa escrever aí o livro. Terminar de escrever o livro, né? Do Bjor. Começar aí a escrever o livro do Simeon, né? Enfim. Não sei se a gente consegue terminar hoje. Deixa eu ver aqui como que tá o livro. A cama mal. Vamos terminar aqui de escrever a cama mal. Pelo menos dar uma adiantadinha, né? Porque é o seguinte. Hoje eu quero trazer os capangas, né? Aqui pra Dona Estera. Pra ajudar aí a Dona Estera. Porque, ó, tem pia quebrada, sabe? Eu não quero ter que ficar gastando meu suado dinheirinho com isso. Não quero. Eu quero que tenha alguém que vá lá e arruma. E precisa de alguém aqui pra cuidar do Baby Angelo também. E começou a sinfonia desse Baby. Vamos alimentar. Vamos dar mamadeira. Vamos dar mamadeira. Ai, gente. Eu já vou atrás da mulher. Já vou atrás da mulher do cara também. Do Dirk e da Janice. Janice? Não lembro o nome dela. Janice. Exatamente. Janice. Vamos atrás da Janice e do Dirk. Pra trazer e ver se eles vêm morar com a gente. Assim. Se não vier por bem, a gente sequestra. A ideia até então é trazer por bem. Falar que é o amor, tá apaixonado. E fazer aquela estouraiada toda, né? Mas se pra cá não vir por bem, tem que fazer por mal, né? Fazer o quê? Vou começar com o Dirk. Vou convidar ele pro lote atual. Que eu acho que ele vai ser mais fácil da gente convencer ele pra vir morar com a gente, né? E é isso tudo é certo. Depois a gente chama a Janice. Ah, Janice. Eu acho que a gente tem que sequestrar ela querendo ou não, sabe? Porque a gente vai obrigar ela a cuidar da criança. Entendeu? Ó, já chegou aqui. Vem cá. Estão se cumprimentando aqui. E ah, galera. Sabe de uma coisa? Lembra que eu falei pra vocês que tava bugado com aquele negócio de... Política. Que tava acontecendo aquele negócio de política. Algumas pessoas também comentaram que também tava com esse mesmo problema. Porém, uma me deu a grande e maravilhosa luz. Infelizmente, eu não vou lembrar seu nome agora. Mas você sabe quando eu falo antes de você. Que era o mod da K.O. Stacy. Aquele dos eventos, sabe? Aquele 40 novos eventos. Então, é aquele mod que faz com que aparece a opção de política, mesmo não sendo político. Entendeu? Então, eu tirei ele. Pra não acabar atrapalhando aqui. Já que a gente também não pretende usar aquele mod não agora, né? Então, eu tirei pra não atrapalhar. Mas, saiba você que é daquele mod. Se não te atrapalhar, maravilha. Se não te atrapalhar, você tira. Então, seu Dierke, eu queria muito que você consertasse a minha pia. Sério, vou convidar até ele pra passar a noite. E que que é isso? Clara Carvalho está perguntando se eu quero ir na casa dela passar um tempo. Clara, a nossa querida advogata. Não vou. Não vou. Eu sei que a gente tem os laços. Tem que aumentar. Mas eu não vou. Vou focar no nosso plano de trazer o povo pra cá. Ai, meu Deus. Essa criança. Olha aqui. Ele gosta de criança. Mas não se dá muito bem, não. Vai, dá licença aí. Deixa eu trocar a fralda dele logo, homem. Eu preciso convencer você a morar aqui. Aqui, ó. Pedir para entrar em família grupo. Maravilha. Se ele tiver dinheiro, vai trazer a gente. Porque, né? A gente não está sequestrando ele. Estamos falando amigavelmente. Até porque ele vai ser o nosso capanga, né? E... Ai, meu Deus. Mas tomara que ele tenha ganho. Porque se ele tiver grana, vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. Lembrando que a regra continua a mesma. Se ele tiver família, a gente divide. Tá? Se não, vem tudo pra ele. Sei que vai ter gente que fala. Mas, Lu, que você podia trazer tudo. O que você quer. Mas, gente, se eu trazer tudo de mais vezes, vai ficar mais fácil. Ela vai ficar rica mais rápido. Vamos completar a aspiração mais rápido. Eu faço essas coisas pra dificultar mesmo, gente. É pra dificultar. Vamos lá. Ok. E... 20... Ele mora sozinho. 20 mil pra gente... Yes! Nós temos uma dentro. Se eu soubesse, eu já teria... Teria trago você antes. Ó, me maravilhou. Merece até um oba-oba. Ó! Ai, o que eu acabei de falar? Conseguimos um marco concluído aqui. Olha só. A gente foi pra segunda parte disso aqui. Ó, estamos na terceira parte. Já completamos a primeira e a segunda. Estão fabulosamente rica. Quatro partes, né? Então a gente já conseguiu três. Agora falta ganhar 200 mil e ter que 50 mil em reserva. Tá. Eu acho que era 25 a anterior, né? Não lembro. Mas merece um oba-oba. Merece... Sem se arriscar, pelo amor de Deus. Um oba-oba normal. Tá? Mesmo assim, tá arriscado. Tá 15% arriscado, tá, galera? Eu acho legal, porque a gente não quer criança. E, assim, se acontecer de ter... Aconteceu. É um desafio a mais, entendeu? A gente... Acontece coisas pra gente tentar outras soluções. Já falaram também pra gente deixar levar a criança. Ou tirar o oba-oba arriscado. Mas, gente, é legal esses problemas acontecerem. Então, tipo, a gente vai sequestrar uma pessoa pra cuidar da criança. Olha isso! É, tipo, doido! Mas, enfim, eu falo dessa maneira, assim, feliz. Mas, na verdade, eu não gosto nada de ter feito, não, viu? Não gosto, não. Enquanto eles fazem oba-oba, bora investigar aqui a vida do seu Dirk Dreamer. Olha, ele é gênio da informática. Ué, saiu da carreira de encanador? Saiu da carreira... Ok, veio pra cá, saiu da carreira. Tá. Olha aqui, tem algumas habilidades, carinho. Não, mecânica 3, né? Hum, interessante. E ele conhecia o Simion apenas, e é isso. Então, vamos lá. Como você veio com um único propósito, meu querido, amado, venha. Venha. Não temos mais gastos com encanamento, com encanador. Tá. Falta mais uma pessoa. As pessoas, galera, sequestradas, né? Vamos dizer assim... Capanga, sequestras... São, assim, pessoas de terceiro plano. A gente, basicamente, não vai usar eles, assim, pra montar uma história. A história é apenas, unicamente e exclusivamente em torno da dona Esther. Pra, assim, deixar bem claro que eles estão sendo usados mesmo. Bom, se o Dirk vai dormir, é bom que aí ele não atrapalha o nosso plano. E, ai, meu Deus, tem Nigiri aqui. É Nigiri, né? Nigiri. Nigiri de Bayaku tá aqui. Me falaram pra deixar estragar ele propositalmente. E dá pra pessoa estragado. A gente pode tentar fazer isso depois. A gente só tem que tomar cuidado pra ninguém comer isso daqui, né? Enfim, vamos lá. Vamos pra nossa segunda parte do plano. E vamos tentar chamar agora a dona Genice pra morar com a gente. Caso ela não queira, não apareça opção ou demorar muito, a gente sequestra. A gente sequestrando, a gente simplesmente bota ela na nossa família. Sem dinheiro nenhum. Porque foi um sequestro. Não foi em nome do amor nem nada como o Dirk. O Dirk tá totalmente apaixonado, ó. 100% apaixonado. Então, ele veio de Maliku e aceitou tranquilamente. E ele sabe, assim, no fundo, que a Esther tem aqueles probleminhas. E ele tá na dela. Tá tão apaixonado que ele não liga. Passa por cima. Bora com a Genice. E vamos ver aí se ela vai querer vir ou não. Porque, por exemplo, o Simion não apareceu a opção. Vai que nela também não aparece, né? Pois bem. A dona Esther tá ligando pra Genice. Espero não estar tão tarde. Senão a gente vai lá na casa dela. Apesar que eu achei que eu tinha procurado a casa dela. Eu não tinha achado, não foi? Não lembro. Vamos ver. Ah, vai chegar logo. Ótimo. Ela já tá... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela dá risada. Toda vez que eu falo que vai acontecer alguma maldade, ela dá risada. Eu fico besta com isso. Ah, Genicinha, nossa futura governanta. Convida pra entrar. Olá, querida. Tudo bom? Eu só espero que ela não esteja tão idosa assim, sabe? Já chegando nos dias, assim, com os dias contados. Espero que não, né? Se aparecer a opção de convidar ela pra morar aqui, a gente pode fazer com que enganamos ela. Tipo, ah, é o amor, vem pra comigo, eu te amo. Ela acreditou e prendemos no cativeiro. A partir do momento que ela trouxe aí a grana, prendemos. Inclusive, precisamos montar um novo cativeiro. Nós temos ali o nosso calabouço. Aí a gente vai ter um cativeiro também. Meu Deus do céu, que loucura, que cruel o que eu recebo de comentário falando. Que tá com a mente um pouco meu psicopata com esse desafio. Que dá risada das mortes, que desejo mal, que vai, ainda bem que deu tudo. Pois é, eu também me sinto assim, mas eu me coloco na cabeça. Eu estou aqui interpretando Dona Esther apenas pra me sentir um pouco menos pior, né? Olha, o bebê acordou. O Dirk foi mexer lá com ele, não tá dando muito certo. E eu pedi pra fazer o baú no chuveiro com a Janice. Não deu, não foi. Não foi por quê? Não consegue entrar no banheiro? O que aconteceu? Bom, elas vieram aqui em cima pra ficar um pouco mais a sós. Vamos ver se aparece. Vou compartilhar fotos. Quero que apareça logo a opção, porque é bom a gente dar um golpe do baú mesmo. A gente pode dar um golpe, enganar, não vem morar comigo, eu e você juntas felizes pra sempre. E aí, pá! Eu pedi pra entrar no... Mais um. É hoje, já vou pedir pra entrar aqui na família grupo. Vamos ver se ela aceita. Ela aceitando, a gente já fala. Ai, bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Você tá presa. Literalmente. Encarcerada. Vou te sequestrar. E dedos cruzados, tomara que ela tenha grana. Senhora aposentada não tem filho. Tomara que ela ganhe uns 50 mil. A gente já pode começar daí a nossa mansão. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, 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 ai. 20 mil também. Ah, ok. Tá bom. Tá bom. Mas depois já temos 48. Olha só que maravilha. É 48. Já vamos dar início à nossa linda, maravilhosa e magnífica mansão. Mas antes, eu vou construir aqui agora, né, o cativeiro. A gente tem o calabouço. Aqui, o calabou... Eita, que até coisa parede aqui. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. A gente tem aqui o calabouço. Aonde a gente sequestra a pessoa, tortura e etc e tal. Né? E vamos ter o cativeiro. Aonde a gente vai prender a dona Janice e o bebê lá dentro. É do mal? Sim, gente. É muito do mal. É muito do mal. Não costuma jogar assim, mas é tudo em nome da série. Ué, fazer o quê? Despertão do mal que é dentro de você. E aí, ó. O Robert tá aqui. Eu preciso tirar uma foto com o Robert. Eu preciso tirar uma foto com o Robert. Pra atualizar lá de baixo, já que a dele foi queimada, né? Deixa eu tirar foto com ele. Tirar foto aqui com o Robert. Mas a gente bota lá embaixo mesmo. Deixa eu até cancelar o banho. Tira a foto primeiro e depois você toma a ducha. Ai, só que tá escura. A foto vai ficar escura, não vai? Tenho certeza que a foto vai ficar escura. Ah, não tem problema não. O importante é a gente saber quem que é, né? Eu boto o filtro lá que fica claro. O flash tá ligado? Tá. Tá, enquadrar bem aqui. Tirar as cinco fotos. Né? Bora. Bora. Tá ótimo. Vamos ver aqui. Todas as fotos ficaram boas. Ó, teve foto que ficou... Ó, foto com o dedo, foto borrada e com o duende aqui. Essa foto ficou como? Normal. Normal tem como acender. Define filtro. Claro. Ah, tá bom. Eu vou arrancar essa aqui, né? A gente vende. E aí eu boto aqui, pronto. E o resto eu vou vender também, tá? Beleza, ela vai comer e tomar banho. Agora eu vou construir o nosso querido cativeiro. Vai ser aqui embaixo também. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou fazer uma escada. A escada pode ser até aqui, assim, ó. Uma escada escondida, assim. No meio do mato. Que aí ninguém desconfiaria, talvez. Seria aqui, assim. Tipo, um espacinho, assim, bem mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. Deixa eu ver se dá certo colocar a escada aqui. Deixa eu ver se tá aqui no lugar. Mais um quadrado pra frente, um pro lado. E eu acho que fica legal. Tipo, aqui, assim, ó. Ó, aí a gente pode colocar mais plantas aqui. A gente pode até colocar mais um pra frente. Mais um pra frente, assim, ó. E aí a gente bota mais algumas plantas aqui. Parece como um D mesmo. Pra, tipo, ah, ninguém nem sabe que tem uma escada ali. Sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Tá, já fechei aqui. Precisa ser uma porta bem resistente. Né? Ai, meu Deus. Eu tô muito psicopata. Credo. Eu vou colocar essa aqui. É porta sem ser um cofre? Porta sem ser um... É bom. Eu acho que dá a impressão que ela é muito segura. Entendeu? Ó, que você caixa os negócios pra baixo, pra cima. Bota os cadeados. Tudo aqui. Ninguém entra, ninguém sai. Né? E como eu sei que tem gente que vai perguntar como que eu tô subindo aqui, ó. Descendo, ó. É um mod maravilhoso que eu trouxe aqui no canal. O link aqui no izinho, beleza? Vamos colocar aqui uma luzinha. Né? Pra dar aquela clareada sutil aqui. Tá. Aqui provavelmente eu vou fazer o banheiro. E é isso, assim. Condições. Nada muito extravagante. Até porque, né? Estão sequestrados. Então acho que eu vou colocar os móveis mais baratos. E é isso. Por acaso quebrar o seu... Dirk vim aqui arrumar. Ué, ele tá maconado ali com o Dono Estéreo. Então, né? Acho que tudo bem. Tudo bem ser o mais baratinho tudo. Preciso confessar que eu tô me sentindo um pouco mal. Tô me sentindo um pouco mal sim. Não vou mentir não. Já vou colocar o bebê aqui embaixo também. Ai, gente. O que que eu tô me tornando? A cama a mais baratinha. Gente. A cama a mais baratinha. Vou colocar aqui uma cadeira de tricô. Pra ela tricotar. Olha só como eu tô sendo bonzinho. Uma cadeira de tricô pra tricotar. Olha só. Que coisa do negócio lá também, né? Pra ela poder tricotar. Aqui a cesta tá aqui. Vou deixar a cesta. Olha só que maravilha. Ela vai poder passar bastante tempo tricotando. Olha que legal. Vou pegar essa já. Geladeirinhas. Fogão aqui também. Meu Deus do céu. Calma que não tá tendo... Não tá tendo muito espaço. Né? Não tá tendo muito espaço. Mas eu não quero dar conforto. Eu quero que seja perrengue mesmo. Ai, gente. Eu tô me sentindo muito mal. Olha. É isso. Ai, meu Deus. Gente, eu não sei. Olha, não sei. Eu tenho que montar uma história muito revolucionária na minha cabeça com essa criança. Que ela vai matar a Esther no final pra se livrar da mãe. Ai, credo. Tô me sentindo mal. Pois bem, dona Janice. Aproveitar que você tá com sono. O Esther vai te mostrar seu quarto. Vem cá. Aqui é o seu quarto. Vem cá, ó. Atribui cama. A Janice. Venha dormir. E a Esther, ela não vai abandonar eles aqui. Não. Ela vai continuar vindo e tal. O Esther vai mexer com o psicológico deles tudo, gente. Vai acontecer isso, gente. Que horror. É que a Esther não quer ver. Não quer que a criança veja. É isso, gente. Não quer que a criança veja todas as maldades que ela tá fazendo. Entendeu? Então, dona Esther, saia daí. Morre de cansaço. Ai, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fechar essa porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Vou trancar aqui a porta para todos menos Esther. E todos menos o Dirk também. Permitir acesso aqui ao Dirk, né? Dirk é capanga. Capanga, ele vai nadar. Ah, se é tudo bem trancar lá. Não, tranquilo. Maravilha. E vamos ver aqui a Janice, que eu acabei nem vendo. Janice tem o quê? A aspiração de ser chefe mestre. Habilidade. Tem algumas... Olha, ela é engraçada. Tem 10 de comédia. 7 de carisma. Interessante. Olha. Amplo aqui os negócios dela, né? Conhece alguém aqui? Não, só o Dirk mesmo. É isso. Ah, aqui ó. Ela é asseada. Bom para limpar a casa, hein? Mas asseada, pateta, odeia crianças e essência do sabor. E ela domina, domina dos patinhos, domina dos palitinhos. Olha que maravilha. Olha aqui. O fantasma veio dominar o meu chuveiro. Mas não vou me preocupar. Não vou me preocupar porque temos o seu Dirk para consertar. Que maravilha, né? Seu fantasma. E olha aí. Que liga a televisão e acorda todo mundo ainda. O fantasma abusado. E olha aqui. Ela vai vir comer fruta grelhada. Vai comer a fruta grelhada. Vai lá. Seu Dirk, já vem. Já que você acordou. Acordou três horas da manhã. Já vem arrumar. Não está fazendo nada mesmo. Está com sono bom aqui. Energia boa. Né? Bom, ela está comendo. Precisa tomar banho. Já consertou. Olha, gente. Que maravilha. Quebrou. Consertou. Só falta você sair daqui, viu? Seu fantasma. Bom, o Dona Esther está aqui tomando banho. Cantando. Feliz da vida. Porque amanhã ela vai começar a construir a mansão dela, galera. Estou muito empolgado. Aqui que a gente vai começar a construir a nossa mansão maravilhosa. Já estou imaginando. Né? Ai, meu Deus. Ai, olha aqui. Olha aqui, meu Deus do céu. Ela cuidando da criança. Ela odeia a criança. Mas está aqui cuidando o bebê do Ângelo. Oh, Ângelo, tadinho. Quanto tempo o Ângelo cresce? O Ângelo não está para crescer, não? O Ângelo acho que cresce amanhã, viu? E falando em crescer, quanto tempo será que essa mulher tem de vida? Ai, ela acabou de ficar velhinha. Maravilha. Não vai morrer tão cedo. Então, para a gente está bom. Para a gente está bom. Deixando ele crescer. Cuidando dele até ele virar criança. Está ótimo para a gente. Mulher, você está fazendo um alto oba-oba aqui sozinho. Do lado da criança. Oh, velha safada. E se contente. E aqui, falar da Dona Esther. Estou escutando o barulhinho de oba-oba. Enfim, Esther está cansada? Vai tomar banho, terminar de tomar banho, dormir, que amanhã é um grande dia. Precisamos encontrar novas vítimas, não é mesmo? Começar a construir aí a nossa mansão chique. E é isso, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando desse lado, assim, um pouco sombrio do seu lookzinho. Que até eu estou um pouco espantada das coisas que eu estou fazendo, né? Mas não liga apenas uma gameplay, eu sou assim não, eu sou bonzinho. É isso, gente. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.